Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Como é que está tudo ótimo? Graças a Deus! Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tá bom? Hoje vou preparar um almoço no capricho. Vou estar mostrando para vocês, tá bom? Mas antes de eu começar esse vídeo, já peço a vocês que deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, comente, ative o sininho das notificações para vocês não perder os vídeos que eu estou postando aqui no canal, tá bom, minha gente? Gente, assista o vídeo do começo ao fim, tá bom? Tenho fé em Deus que em breve estarei conseguindo 3 mil inscritos e as horas. Primeiramente, Deus está aqui com nós, né? Primeiramente, Deus, segundo a vocês por estar aqui. Gratidão, gratidão por estar aqui sempre me ajudando, tá bom? Então, sem mais conversa, né? E vamos para o vídeo, né, minha gente? Vou virar a câmera e vou conversar um pouco com vocês e vou mostrar para vocês o nosso almocinho de hoje, tá bom? Então, bora, bora, vamos com a Rose. Bora lá. Bom, meninas, o que vamos precisar, né? Eu vou começar logo com o feijão. Aqui tem um quilo de feijão carioca, vou escolher ele, lavar. E aqui tem uns temperinhos, ó. Tem abóbora, cenoura, cebola, batatinha, alho, pimentão, repolho roxo e chuchu. Então, esses são os ingredientes, né, que eu vou preparar para o nosso feijão. Aqui já tem a panela de pressão que está aqui, a colher e a água. Não liguei fogo ainda, porque ainda vou ajeitar aqui o feijão, as verduras, para poder ir colocando aqui, tá bom? E é isso aí. O que eu for colocando a mais, eu vou mostrando para vocês. Vamos ajudar a Rose aí com bastante like, tá bom? E deixa seu comentário para me ajudar. E assista o vídeo do começo ao fim, tá bom? Todinho. Para mim conseguir as horas, se Deus quiser, em nome de Jesus. Porque eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Primeiramente, Deus. Segundo, é vocês. E vamos conseguir. Então, vamos lá, né? Nada para Deus é custoso. Então, Deus na frente e vamos vencendo tudo, em nome de Jesus. Então, bora lá. I wonder if God got a plan for everyone I wonder if I could take a second run Cause I carry on getting sad and getting stuck What I wouldn't give for a life that doesn't suck I'm a moving target I never finish what I've started I'm a moving target But if I stop moving Then I'll have to face myself I don't wanna 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 face myself No, I don't wanna face myself 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 I wish I could get through to you Don't know what I do to you Anything I say will come off It's wrong and you're not alone Something feels out of place But you have no tell It's like we want the same things But the lines we've drawn are too parallel I can't sleep when you're not talking to me I can't sleep when you're not talking to me Got me suffering And you're not talking to me E aí Bom, meninas, já finalizei aqui, já escolhi o feijão, certo? Lavei ele, escorri, tá aqui lavadinho, escorrido. Cortei todas as verduras, lavei as verduras, cortei uma carninha que esqueci de mostrar pra vocês pra colocar no feijão. E tá tudo aqui bonitinho, então eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês. Já liguei o fogo aqui, minha gente, com a panela achata no fogo, vou colocar um fiozinho de óleo. E vocês vão acompanhando aí todo o processo, tá bom? Então, bora lá. Tá aqui, minha gente, ó, liguei o fogo, panela, vou colocar óleo. Vou colocar óleo, se tiver algum barulhinho aqui perto de mim é a princesa, né amor? É. Que tá aqui do lado da mamãe. E, minha gente, eu vou começar mostrando pra vocês aqui o que eu vou usar. Já coloquei o óleo, coloquei a panela aqui no fogo e aqui tá a nossa verdura toda cortada e limpinha, certo? Feijão lavado aqui, escorridinho. Aqui tá carne charpe, miúdo de boi, certo? E aqui tem cebola e alho e repolho. Para mim começar, eu gosto de começar com o alho e a cebola. E aqui, minha gente, eu vou começando com o alho e a cebola, certo? E vocês vão acompanhando aí, tá bom? Vamos lá! E aí La uu 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 Música Finalizei, gente Olha que bonito O que tem de bonito tem de gostoso, cheiroso Tá uma delícia, olha só Bastante verdura Carne, olha Minha gente, esse aqui é o meu feijão Que eu vou levar lá pra minha mãe Pra nós almoçar Fiz um feijão Fiz um macarrãozinho, tá aqui na mesa Vou já mostrar pra vocês Gente, olha que delícia Ficou top, top, top o feijão Espero que vocês ajudem a Rosa Com bastante like pra me ajudar Então é isso aí O feijão está ok Só espera meu esposo chegar Que ele foi na cidade Que ele tá fazendo, tirando a prova Tirando a habilitação E ele foi fazer uma prova hoje E tô esperando ele Quando ele chegar Que nós vamos Pra o sítio Pra casa da minha mãe Tá bom E é isso aí Então minha gente Aqui tá o macarrão Vou mostrar pra vocês Olha aí gente O macarrão No alho Na cebola Cenoura ralada Olha aí O corantezinho Olha aí Então tá bom Né minha gente Olha aí Feijãozinho Fresquinho da hora Macarrão da hora também E Daqui a pouco gente Eu vou fazer um sucrinho de caju também E vou tá mostrando pra vocês Quando eu for fazer um sucrinho De caju Tá bom meu povo Olá minha gente Bom dia Bom dia Dia seguinte É gravei ontem Mostrando pra vocês O almoço Que eu ia levar lá pra minha mãe E acabei que esqueci De mostrar pra vocês Quando eu cheguei lá Pra finalizar o vídeo Que não tinha finalizado Então Eu vim agora finalizar pra vocês Eu tô com a bolsinha nas costas A mochila né E tô indo pra casa da minha mãe de a pé Ontem Meu esposo tava de folga Nós fomos no carro E hoje ele já foi trabalhar Então Como ele foi trabalhar Então hoje eu tô indo de a pé As crianças vão ali na frente É Meu filho vai com a bicicleta dele E vai levando a princesinha Gente Só alegria e diversão Só vocês verem a alegria dela Porque tá indo na bicicleta E vou virar a câmera E vou tá mostrando pra vocês Tá bom Vou passando aqui na lagoa Que tem essa brumeca É Limites de município Estamos passando aqui nessas casas aqui Na lagoa E vocês vão acompanhando aí Tá bom E a princesa vai ali na frente Com o meu filho Ele levando ela na bicicleta E ela vai Numa alegria só Achando bom Porque vai na bicicleta A alegria dela é grande Só porque tá indo aqui na bicicleta Olha o jeito Olha o jeito que tá indo E a alegria dela é 100% Olha só E aí Tá bom Lara? É bom É bom de andar na bicicleta? Tá bom É bom, né? Dê bom dia o pessoal Dê bom dia o pessoal Dê que eu tô andando de bicicleta Com o irmão É Né? Bora lá? Bora E aqui, gente Meu filho tá empurrando Porque é tipo uma ladeirinha aqui E E E princesinha com medo É não, mamãe Viu uma carroça ali A gente para aqui E fica aqui esperando A carroça de boi passar Passa Não, mamãe Cresher Hum? O? O? E? É O? 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 Legenda Adriana Zanotto Bom minha gente, aí estamos vindo aqui né Como eu tinha falado pra vocês, ia finalizar o vídeo ontem, não deu Vou finalizar hoje, chegar lá na minha mãe e finalizo pra vocês Mas até lá vocês vão acompanhando aí esse trechinho Aqui eu mostrando mais Essas paisagens bonitas, tá chegando a época dos cajus, meu povo Caju é bom demais Ó, já tem caju nesses cajueiros Cheio de cajuzinho vermelho É muito bom É muito bom Já tem cajuzinho vermelho Men que eu me 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gratidão a Deus, né? E é isso aí, minha gente. Esse foi mais um vídeo, né? Deixa seu like, se inscreva, comenta, compartilha. Vamos me ajudar aí. Assista o vídeo do começo ao fim. e vamos lá né com fé em Deus eu vou conseguir as horas logo com fé em Deus e vocês vou conseguir as horas 3 mil inscritos e muito mais porque Deus é maravilhoso então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser